Serra Tico Tico Bosch GST 650 Se você está à procura de uma Serra Tico Tico boa e barata para fazer cortes curvos e também cortes com ângulo de 45 graus seja na marcenaria ou no artesanato acredito que essa pode ser a melhor escolha para você Então vamos juntos testar a Serra Tico Tico campeã de vendas da categoria e descobrir se ela é ou não é a melhor opção para você Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Serra Tico Tico GST 650 é um modelo de entrada da Bosch capaz de cortar madeira, MDF, plástico, metal, compensados, fibras e outros materiais e é indicada para quem procura praticidade em pequenos trabalhos e por mais que ela seja um modelo de entrada ela é um modelo potente e resistente e muito boa, diga-se de passagem porém, só não é tão boa quando ser inscrita aqui do canal eu não podia perder essa vamos lá então dá essa força para a gente já curte o vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho para que você possa estar recebendo nossos próximos vídeos tem bastante coisa legal vindo por aí e a única forma de você estar recebendo os vídeos aqui em primeira mão é ser inscrito no canal mas antes de irmos para o teste vamos ver ela mais de perto e ver algumas de suas características é uma máquina compacta, uma máquina pequena porém, tem uma ótima pegada principalmente para as pessoas que têm mão pequena então ela acaba tendo uma boa pegada ela tem 450 watts de potência ela possui essa chave Allen, aqui na parte de trás aonde você consegue utilizar ela para fazer o ajuste do ângulo então podendo fazer cortes de 15, 30, 45 graus e também para troca da lâmina aonde é feita também de forma manual aqui com essa chave ela pesa 1,8 kg, então ela é uma máquina leve aqui é onde fica o seletor de velocidade dela ela possui até 6 velocidades vou fazer aqui um demonstrativo e aqui é onde fica o botão de trava caso você vai fazer cortes muito longos para não ficar um trabalho cansativo você consegue travar o gatilho dela e ela possui essa base que por sinal é bem resistente e dá bastante estabilidade nos cortes principalmente em cortes curvos lembrando que como ela é uma serra tico-tico de entrada ela não vai ter uma ação pendular não vai ter uma troca de engate rápido aqui nas lâminas ou no ajuste da sua base alguns modelos tem luz de LED acaba sendo também mais potente mas por ser um modelo de entrada é uma ótima máquina então agora vamos para o teste onde vamos ver cortes curvos, cortes retos e cortes com ângulo o que mais me chamou a atenção no corte curvo foi a estabilidade da máquina e a visão da linha do corte algumas máquinas de entrada deixam a desejar nesse aspecto então ponto positivo para essa máquina nesse corte de 45 graus a máquina teve um desempenho bom ela demorou um pouco porém devemos considerar que a área do corte foi maior pelo fato da máquina estar com a base ajustada em 45 graus a máquina está com a base ajustada em 45 graus nesse corte reto utilizamos a lâmina da Start que por sinal é muito boa em uma tábua de pinos nesse teste a Tico-Tico cortou bem rápido e com precisão a Tico-Tico cortou bem rápido e com a base ajustada em 45 graus para finalizar, utilizei essa madeira dura e bem espessa justamente para ver desempenho em potência máxima deixei o vídeo com velocidade normal para você ter uma noção real do tempo do corte dela se você for fazer cortes como esse de vez em quando ela dará conta do recado tranquilamente agora se você precisa fazer cortes como esse com mais frequência aí já recomendo que assista o vídeo que estou deixando aqui em cima no cards nele você conhecerá o modelo da Dewalt DWE300 que é um modelo mais completo e mais forte que esse da Bosch agora com o teste finalizado a gente pode concluir que essa máquina vai bem tanto em marcenaria amadora ou em artesanatos talvez até em marcenaria profissional caso você não vá produzir peças muito grandes com madeira muito espessas aí vai sobrecarregar um pouquinho a máquina aí já seria ideal uma serra Tico-Tico mais forte embora eu tenha o modelo DWE300 da Dewalt eu acabo utilizando bastante essa máquina principalmente nos projetos menores para ela ser mais prática, ela é mais leve ela tem um controle melhor do que o da Dewalt em pequenos projetos mais precisos com cortes mais precisos agora caso você queira estar adquirindo a sua eu vou deixar aqui embaixo o link dela na Amazon comprando pelo nosso link além de ter um preço super baixo você também ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse, tá bom? e caso você queira analisar outros modelos que a gente recomenda também de serra Tico-Tico ou outras ferramentas eu vou deixar aqui também o link do nosso site de recomendação de ferramentas que é o Ferramentas para Todos lá você vai encontrar ferramentas para iniciantes ferramentas para profissionais todo tipo de recomendação mas já comenta aqui embaixo o que você achou dessa serra Tico-Tico? você achou que ela teria o desempenho que ela teve? você acha que ela é fraca? ou você acha que ela é forte? ela se adequa à sua necessidade? e caso você tenha ficado na dúvida se ela vai atender as suas necessidades assiste esse vídeo aqui, ó que eu tô deixando aqui do lado que é um teste de desempenho entre essa máquina da Bosch com o modelo da Dewalt, da WE300 e eu vou ficando por aqui já curte o vídeo se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo até mais, tchau tchau e aí e aí e aí e aí